Destaque empresarial e negócios. Oferecimento Cicredi, seja dono desta força. Domingos Martins. Bom dia, é domingo de Páscoa, é dia de destaque empresarial e negócios aqui na Rádio Gaúcha. Bom domingo pra você e desde já uma feliz e abençoada Páscoa. O programa tem a produção do Michael Guimarães, oferecimento do Cicredi, seja dono desta força. Vamos conferir no programa de hoje. PGQP promove debate sobre formas de inovação competitiva. Hospital Pompeia de Caxias do Sul, investe em tecnologia. E um bate-papo com o proprietário do Grupo Santíssimo, que movimenta a vida social de Porto Alegre, das seis da tarde a uma, duas da madrugada. Pague IPVA, licenciamento, seguro obrigatório e multas de seu veículo do Rio Grande do Sul, no Cicredi. Aproveite. Cicredi. Gente que coopera, cresce. A Volpato Rastreamento conquistou recentemente uma certificação da SESV Brasil, que atesta a eficiência de sistemas de rastreamento e bloqueio de veículos. Eduardo Volpato, diretor da empresa, festeja a conquista. Para nós, a Volpato, a certificação SESV é uma chancela de qualidade do nosso produto de rastreamento veicular, uma vez que o SESV é o único centro de verificação do país no que tange a matéria de rastreamento veicular e dispositivos para automóveis. Essa entidade fica em São Paulo e ficou um período aqui em Porto Alegre, na nossa central de operações, aonde eles avaliaram todo o nosso sistema de rastreamento, o funcionamento, o índice de recuperação de veículos dos equipamentos Volpato. Inclusive, eles, com um veículo para teste, eles instalaram o rastreador e percorreram diversas partes do país para verificar como estava sendo o rastreamento e também simular um furto ou um roubo desse veículo, né, aonde eles atestaram a eficiência do nosso rastreamento e a recuperação do veículo que estava em teste. Pague IPVA, licenciamento, seguro obrigatório e multas de seu veículo do Rio Grande do Sul no Sicred. Aproveite! Sicred, gente que coopera, cresce!